O lado preto e o lado branco O lado bem e o lado mal Só que no final da sonda eu já tomo de assalto Num assunto um diangue, o lado mal fala mais alto De novo, eu quero muito o marido pros dois, na moral Fala pra cá, quem vai? Indurrepe! Caralho, professor! Que comer, que comer? Não foi de abdicão demais, não Deixa aí, caralho Aê, do Rec na voz Eu vou pedir pra vocês Só uma coisa, certo? Do Santos aqui na voz Eu quero que vocês levantem a mão Levantem a mão aí no fundo Levantem a mão aí na sua casa Levantem a mão aonde você quer ir Levantem a galete que tá na casa É pouca ideia, levantem a mão Aê, que ganha Não convite mais E aí, a tá nesse e volto É trincheiro ou fala, é trincheiro ou fala Joga a mão pro ovo que que é sangue da batalha É trincheiro ou fala, é trincheiro ou fala Joga a mão pro ovo que que é sangue da batalha O povo, 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 povo... Taia, essa aí! É a primeira da tarde, siri, mostrando meu proceder Se o assunto é pizzaria, eu tenho pra debater Primeira chance pra mostrar que quem é você E não aquela pessoa que tem sonhando proceder Meu sonho sempre não ser o meu inimigo Suponho que as vezes sempre振ido o perigo E ponho nas vezes todos os meus inimigos Pra colocar do meu alvo e aceitar com meu abrigo As pessoas estão explicando a minha emoção Mostrando que você é freestyle, que sai do coração Por ser meu olho, ele fala simples assim Ele mostra minha alma, mas não fala por mim Então eu vou para mostrar que a casa cai E também vim mostrar que eu entendo sobre ser pai E no final do assunto eu faço rima e não comovo Seu assunto é freestyle, sou filho do dono de todos Eu entendi a primeira da tarde e eu concordo Só que dessas paradas que você falou eu descorto Você sabe que na minha frente você estremece A primeira da tarde, o primeiro derrotado eles conhecem Sabe quem é que tá rimando? Infelizmente você falou dos inimigos, assim não tá funcionando Meu inimigo é meu medo e seu assentimento Meu medo tem medo de mim, por eu não ter medo dele Você sabe que não faz mal, você sabe que não vai ficar Você pode acessar, você soube ser pai, eu concordo contigo Mas agora você procura abrigo Ele entende de pai sim, só que aqui procura abrigo Eu entendo de ser filho, eu garanto que eu sou um prodígio Fechou? E é dessa forma que você estremece Eu sou prodígio da leste, você perdeu no artilheiro Eu sou cabra da festa Aê família, barulho pra essa batalha É isso, carai, voltamos Aê família, sem mais delongas Barulho para quem gostou das imagens do rap Diferentemente barulho para quem gostou das imagens do rap É pra um sonho com vontade, não gostou da palminha, é o do rap É o do rap É o do rap É o do zero, mas tudo que vai Volta E terminou Comércia Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Que esse bicho é de bandido Na geral rendido Na geral rendido Na geral rendido Na geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Rú, 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 rú Que esse bicho é de bandido É o do zero Ê, rú, rú Ê Rú Você pode ter o do rap Eu também sou dessa caminhada Sabe que agora você que não tá na estrada Eu também sou do rap Eu tô um fulso aqui que tá nos costumes Porque eu tô no Brasil e colhendo o que plantaram no bloco Cê tá entendendo? É tipo um freestyle Errei a adição Só que cê não tá em prague Cê sabe meu parceiro Isso é cruzado De preto, infelizmente eu vejo que cê no peito do reto Porque eu sou mais um fruto dessa semente Sabe que agora eu já entrei na sua mente Sabe que eu faço lima e eles já plantaram Eu só tô colhendo, eles alimentaram A nossa geração tá aqui rimando E com certeza a vibe a gente tá passando Só que cê sabe que agora eu vou te falar Cê não entende isso, nunca que cê vai representar Eu não entendo a que você rala Pela cor da pele não toma espaço de fala Só que não quer dizer que é porque eu não sou preto Que eu também não sou o menor que vem do jeito Eu sou de sujeito, eu sou obra-prima Eu faço freestyle e dei a volta por cima Eu me envolvi nessa volta de rima E falta de melanina, de conduta e de simulina Eu sou uma obra, se derramelar Certeza que a vida cobra Tô fazendo lima por aqui, sou compositor Não é preto e preto, na batalha não tem cor Se você não entende, eu vim pra animar o vibe E se o assunto é cor, não me leve a mal O lado preto, o lado branco O lado bem, o lado mal Só que no final da sonda eu já tomo de assalto Num assunto em que o lado mal fala mais alto Terceiro! 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 Ter Oh, 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 e o melhor remédio do mundo, dia for iniciante, o que vocês querem ver? Sangue! Essa força de vontade que vai te fazer, o que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh! Ô, meu parto, seu freestyle é pelo amor, como você chega na batalha e fala que o rap não tem cor? Cê sabe que essa que é a estrutura Esse é o primeiro passo pra quem quer se apropriar dessa cultura Uouuuu Eu tô com a minha rima e eu tô no sereno Você não escutou nem do mato Se com você eu acabo Porque essa de rap não tem cor, rap é preto, caralho Rap é preto, caralho Mas eu sou branco e o rap também já virou meu trabalho Não é só que o senhor não mexe a banca Eu já vi um cara preto governar um país pra casa branca Uouuu Eu tô com o lado Porque se tu rap você tá desesperado Tô fazendo um rime por aqui, fim da fada Não falei que é o rap, não tem cor aqui na batalha O rap é seu trabalho, meu parceiro, eu faço rima Sabe que agora é uma transdisciplina Se rap é seu trabalho, eu causo sua demissão E você vai sair sem nenhum direito de recidão Sem nenhum direito de recidão, vou falar Então você não quer me mandar pro RH? Então eu vou lá Vou improvisando, vim mostrar o que é rap de recursos humanos Eu posso até te mandar por recursos humanos Só que eu já vi que você não é desses humanos Sabe que eu faço a rima e você desconta Depois de passar o rei eu garanto que você vai pedir a conta Eu não vou pedir a conta aqui, irmão É porque eu quero buscar minha profissão Não quero ter pação, eu quero ter meu team Encontrei o hip-hop e eu tô lucrando por mim Essa vez eu tô fazendo um rime por todos aqui Por isso que eu faço a rima que sai em si A gente vai fazer e mudar esse cenário Vai ter rimador na minha carteira de safado Na minha frente eu falo é rimador sem stress Já tem barulho de mano na FMS Tô fazendo um rime e agora chegou minha vez Sou o hip-hop do ano e o atleta do meio Aê, aê Não, acabou, então segura sua emoção Porque eu faço a rima, garanto é que o coração Tem vários na FMS e sim, meu parceiro Aqui é o óbvio, eu garanto pra você Se der lá eu vou ser o bloco Você não vai ser o bloco, você vai encher de tapa Porque eu estou na próxima etapa Você não entende que do rap corta a séria Porque eu sou o formulado muito em rima séria E aí, família, quem mais é longa Barulho para mim com a fantasia, imagina, é pai Diferentemente barulho para mim com a fantasia, imagina o rap E aí, família, muito barulho para mim com a fantasia E aí, família, muito barulho para mim com a fantasia E aí, família, com a fantasia E aí, com a fantasia, se você quiser te contar a bala aí E aí, com a fantasia Sabe a fadeada, precisa lá no Instagram DepaMC011 É isso, artigo da lei DepaMC011 DepaMC011